Nesse vídeo, uma super aventura a um dos lugares mais bonitos do turismo da Amazônia. Saímos do Lago do Robertinho e fomos até a Serra do Tepequém, rodando pela BR-174 e pela RR-203, até chegar a um lugar feito para impressionar o visitante pelas suas cachoeiras, que podem ser alcançadas depois de trilhas com algum grau de dificuldade. Vamos passar por garimpos abandonados que deram lugar a um visual incrível no meio da selva. E o melhor, vamos até as mãos de Deus, um mirante moldado para arrepiar qualquer aventureiro. Está preparado? Deixa eu te contar essa história. E aí pessoal, olha só, nós estamos aqui em mais uma aventura, mais um vídeo. Agora vou fazer uma viagem entre o Lago do Robertinho, que fica próximo à Boa Vista, a capital de Roraima, para a gente ir para a Vila do Tepequém. Nós estamos aqui no meio, bem pertinho aqui, uns 4 quilômetros mais ou menos, aqui do Lago do Robertinho. Nós estamos aqui no meio do nada, na verdade. Numa viagem de quase 200 quilômetros, 3 horas mais ou menos. Tem uma área aí para frente que tem buraco, fiquei sabendo já. Mas o resto tem toda a asfalto. A gente vai mostrar para vocês. E a viagem começa agora, aqui no nosso carro, no carro do turismo aqui, para a gente fazer mais uma aventura mostrando esse Brasil, essa Amazônia. O canal trata de viagem na Amazônia. Eu sou Emmanuel Júlio e esse é o canal Turismo Aqui. Eu sugiro que você se inscreva nesse canal, que aperte no sininho para receber as nossas notificações. Eu lembro, o canal nasceu na Amazônia. Vamos que vamos. Mais uma aventura, mais uma possibilidade de nós mostrarmos que dá para viajar de carro na Amazônia. Bom, estou de volta aqui a 174, a BR-174, que a gente já andou no vídeo passado para chegar até o Robertinho. Volto a entrar no eixo da 174, da rodovia federal, para a gente seguir agora na direção da vila de Tepequém. Tempo bom, tempo bom. Se bem que ontem à noite choveu, né? Choveu. E até me atrapalhou para a gravação de tarde lá na Lago do Robertinho. Mas agora a gente aproveita aí que está esse dia firmado para a gente ir até o nosso objetivo. A duração está prevista mais ou menos em três horas. Vamos que vamos. Tem mais três. Já tinha informação, o Gil do Júnior, do canal Bora de Tripe, que mora aqui em Boa Vista, tinha me chamado a atenção para essa situação. A gente pega sempre informação com as pessoas do lugar, para a gente não ter muita dificuldade, né? E é sempre bom fazer uma pesquisa antes, não somente na internet, mas com aquelas pessoas que moram no lugar, que sempre dão uma dica que eu posso ter providencial. E foi assim que aconteceu. A gente sabe que vai ter uns buracos aí, terra de chão e tal, mas isso só serve para a gente tomar as precauções. Mas nada disso dificulta a viagem. Pelo contrário, a gente só está lidando com informação privilegiada. E bola para frente. Olha, esse lugar aqui cabe um registro, né? Estava passando aqui. Depois eu dou umas informações sobre o Rio. É um nome, acho que indígena. Daí eu vou dar umas informações para vocês. Onde sobre o Rio é esse. Mas se você souber, já pode adiantar aqui. Que Rio é esse aqui? O município aqui já é de Amajari. Aqui já é município de Amajari. É um único aquero, um negócio desse. Onde é que eu vou colocar nos caracteres aqui? Qual é o Rio que nós passamos agora? Tomara que para cá já fique melhor, né? Vou falar uma coisa para vocês. A parte lá para trás... É claro que eu só filmei algumas coisas, né? Para ilustrar. Mas não está boa, não. Aquela parte que começa a buracada... Não está legal, não. Mas registrei aí. Tomara que ir para cá melhore bastante. Bom, para cá já é município. Nós passamos ali pelo limite... De Boa Vista com Amajari. Aqui já é o município de Amajari. Nem deu para mostrar para vocês. Mas eu já fiz uma curva ali para a esquerda. Já estou aqui no eixo da... RR203. Uma rodovia estadual. E a gente vai ter um bom pedaço por ela. Nós temos aqui 96 quilômetros por ela. Aqui na RR203. Eu vou te dando mais dicas aqui do caminho em relação àquilo que a gente vai vivenciar nessa rodovia. Beleza? Vamos que vamos. O aplicativo aqui está me dizendo que eu tenho ainda 1 hora e 42 minutos de viagem. 103 quilômetros. Eu sei que 94 agora é onde eu devo fazer uma curva para a direita. Já fui orientado pelo Gildo. Eu vou ter que fazer uma curva para a direita e ir para a frente. Então, essa deve ser a informação. E eu devo chegar lá por volta das 16 horas. Alguma coisa em torno disso. 102 quilômetros pela frente. Vamos que vamos. Estou passando aqui pelo perímetro urbano de Amajari, que é um município aqui do estado de Raraima. Passando agora são 13 horas, 15 horas aqui. Certamente que todo mundo está em casa. Até com esse solzão que faz. Tipo lá no Pará, né? Quando a gente passar pelos lugares assim por volta de meio-dia, pouco mais do que isso, todo mundo recolhido, né? Pela parte da tarde. Faz muito sol, né? Muito sol, né? Olha só. Estou vendo aqui que estão construindo um posto que ainda não está concluído. Mas certamente que eu já sabia que de lado do Robertinho até Tepequém não teria posto de combustível. Mas aqui estão construindo um perto aqui da... entre Amajari e Tepequém. Eu já estou com duas horas e meia de viagem. Já rodei aqui 174 quilômetros. Estou aqui, segundo o aplicativo, eu estou a 12 quilômetros para fazer uma rua para a direita. Estou a 23 minutos do meu objetivo, do meu ponto final, né? Do... Na vila de Tepequém. Estou, segundo o aplicativo, a 20 quilômetros. Chegando, né? Estamos muito perto. Mas aqui é serra, menino. Não é brinquedo, não. É aqui dizendo que nós vamos ter uma subida acentuada. Tepequém. Isso aqui é um lugar que quem gosta de aventura tem que passar por aqui, viu? No ambiente amazônico, certamente que você já ouviu falar desse lugar. Já ouvi falar muito dele. E é muito também que eu queria vir aqui. Estou realizando esse desejo, né? Essa vontade de conhecer Tepequém. Olha a placa aqui dizendo, seja bem-vindo a Tepequém. Cara, a gente subiu um bocado agora, viu? O negócio foi punk. Aceleração bem baixa. Velocidade baixíssima para a gente subir a serra para chegar à vila de Tepequém. Bom, já cheguei em Tepequém. Já me localizei. Já vi o local onde é que eu vou ficar. E quero mostrar para vocês aqui. Deixei o carro aqui. Olha só a montanha lá. Lá atrás. Estou aqui no lugar. Acho que no centro aqui. Olha só. Vou ficar nesse lugar bem aqui. Redário Campi Picoá. Vou ficar aqui, acredito que dois dias, para a gente fazer umas aventuras. Mas quero antes apresentar esse lugar para vocês. Larissa. E é aqui que eu vou ficar. Esses dois dias, né? Dois dias? É. Chegando hoje, vou embora na manhã. Sem ser amanhã na próxima, né? Ah, certo. Vou aproveitar para conhecer um pouco aqui desse lugar que tem uma ligação direta com a aventura, né Larissa? Tem, total. Chegou no Tepequém e falou aventura. Só vem para cá quem vem atrás. E acha. Pode ter certeza que acha. Quem procura acha, né? Quem procura acha. Então chegamos no lugar certo. Pronto. E a gente começa o dia logo com a aventura. A gente vai hoje, aqui no Tepequém, fazer um circuito que eu não quero nem adiantar. Só sei que é espetacular. E eu estou bem. Para isso, vocês já estão conhecendo já. Larissa. E o Luiz Sabaneiro. Que é guia aqui em Tepequém. Vamos fazer o que, Luiz, hoje? A gente vai agora para a Cachoeira do Paiva. Vamos fazer a parte da Cavana do Garimpeiro. Vamos conhecer a Mal de Deus. Uma das miragens mais bonitas que tem o Tepequém. E vamos curtir a Cachoeira do Paiva. Beleza? Nós vamos gostar, Larissa? Ah, daí a gente vai saber no final o que era a sua opinião. Vou ficar nos bastidores filmando algumas reações instantâneas. Algumas emoções. E aí vou ver se tu vai gostar ou não. Vamos embora, né? Vamos embora. Vamos embora. É de carro ou não? Sim. Ah, tá. Para você que você é a pé. A pessoa que você fosse a pé. O único que você pode fazer a pé aqui é o portar do sol. Pessoal, uma mudança nos planos. O Luiz aqui perguntou se eu trouxe drone. Eu disse se eu trouxe, mas não carreguei. Foi tanta coisa de ontem para hoje que eu acabei não carregando o drone. Ele disse, olha, tu vai te arrepender. Falou isso para mim. Teve coragem de dizer isso para mim. E eu vou me arrepender. Então vamos fazer o seguinte. E agora, Luiz? Vamos fazer outra agora, né? Sim. A nossa é Cachoeira do Barata, Poço do Paraíso e a Corredeira da Lacha. E a gente faz a do Paiva de tarde. De tarde. E a luz é muito bonita. Cara, então vamos. Tem que dar atenção para o especialista. Beleza? Desculpa. Vamos mostrar um outro lugar agora de tarde. A gente vem aqui. Vamos que vamos. Bom, para a gente chegar até aqui, são 20 minutos, né? 15 minutos. 15 minutos. A gente veio bem devagar e tal. E são 6 quilômetros, é isso? Mais ou menos 6 quilômetros, né? Cachoeira da Barata. Isso aqui está naquele pacote dos roteiros mais procurados, né, Luiz? Sim, senhor. Ela está nos pacotes dos roteiros mais procurados do Tepequim. O que é a Cachoeira do Barata e a Cachoeira do Paiva. Você vai conhecer agora a Cachoeira do Barata. Uma das cachoeiras mais bonitas que a gente tem aqui no Tepequim. Pô, legal. Pessoal, é o seguinte. Eu sempre faço questão de chamar a atenção de quem viaja para uma região como essa aqui. É o seguinte. Sempre procurar guia. Guia especializado, né? Porque eles são os caras que detêm o conhecimento sobre a área. São capacitados a prestar a melhor informação. Dar o roteiro mais indicado. Portanto, quando vieram até Pequim, você procure os guias daqui que estão habilitados a fazer um trabalho de primeira qualidade. Para conhecer lugares como esse aqui, olha só. A paisagem aqui é fora do comum, né? É. É muito bonita aqui. É o cerrado. É o cerrado, né? Uhum. É o cerrado e o salário. Larissa, eu estava vindo para cá e observei que a vegetação é diferente dos outros lugares que eu já passei. Qual é a vegetação, afinal de contas, aqui da região? Então, aqui em Roraima a gente é privilegiado, né? Porque a gente tem um bioma único, que é o nosso lavrado, que é o cerrado misturado com a floresta e tem alagados, né? Então, esse é o nosso lavrado. Você vê essa transição, na verdade, dos tipos de biomas que existem no Brasil. Legal. Legal. Isso aqui é realmente bem interessante. Na viagem eu chamei a atenção, né? Que é muito bonito, né? A gente vindo para cá. E é uma paisagem diferente daquela que eu estou acostumado, né? Lá na região oeste do Pará, por exemplo. Olha só, a gente já está na cachoeira. A gente já está na cachoeira. O Luiz me falou que tem lugar aqui que fica mais adequado para as crianças, ali um pouco mais para cima. Mas a gente está descendo. Eu estou aqui ao sabor daquilo que eles vão me mostrar, até para me surpreender. Que é o caso, o que vai acontecer com vocês também, né? Mas aqui é um lugar maravilhoso. Olha só, olha essa água. Olha essa água. Pô, que coisa maravilhosa. É muito bacana, né, Luiz? É, essa é a nossa primeira piscina. É a piscina mais grande. Isso aqui já é para os adultos, né? E aqui é um lugar sim, para você tomar banho bacana. Tem aquela parte de ficar ali, a família fica ao redor dela. Luiz, por que o nome dessa cachoeira é barata? Aqui na vila, né? A maioria dos nomes que temos no Tepequim, a maioria dos nomes estão relacionados com garimpo. São atrativos muito velhos, da época do garimpo. Então, todos têm relacionamento com garimpo. Aqui a gente tem uma história de que a cachoeira do barata, o nome do barata, é porque aqui os garimpeiros encontraram um diamante com forma de barata. Sabe? Com forma e cor de barata. É a história do garimpo. Também temos outra história, que fala de que aqui tinha muitas baratas de água. Sabe? Então, temos essas duas histórias que estão ali, na par. Mas, realmente, todas as histórias daqui, têm relacionamento com garimpo. Ou seja, que a mais segura tem que ser a do diamante. E outra informação também bacana, por que ela chega aqui já com a água bem cristalina? Sim, essa água nasce lá em cima no platô, né? É na fase de Yoncúia, que eu sou nascente do barata. Essas águas lá em cima, elas têm aquele cor de Coca-Cola, de chá, por causa dos caninos, dos minérios. E a água, ela tem esse cor, tipo de chá, ela vem se filtrando pelas rochas, de lá longe. Já uma vez que ela fica aqui embaixo, ela fica completamente cristalina. Essa é uma das coisas... Das explicações, né? Sim, e das coisas que a gente se atrai aqui, porque muita gente não gosta de tomar banho naquelas cachoeiras. Tá bom. Bom, a gente tá cumprindo aqui o nosso roteiro aqui na Cachoeira da Barata. Por aqui é melhor? Não, é por aqui, por lá a descida é copicada. Lá tem uma queda muito dó. Vambora. Pessoal, aqui é um circuito, na verdade, né? Nós estamos andando aqui já tem um tempo. Olha ali. A Valícia tá passando pro lado de lá. Tem aqui... Essa aqui é a maior queda que tem. Essa é a piscina principal do Barata. Essa aqui, né? A queda tá mais na frente. Essa é a piscina principal. Pô, cara, é um circuito, né? É um circuito muito interessante. Tu vai chegar mais lá embaixo ainda. Sim, a gente vai lá. Bora. Bora. Cara, tem um pouquinho de emoção aqui, viu? Pra você andar e tal, atravessar... Atravessar de um lado pra outro e tal. Por isso que... Estar com guia é sempre importante. Pra que não fazia a cor da nossa cabeça, né? E que vamos. Tem um lá bacana aí que eles estão me levando. Olha só. Esse aqui é o ponto principal, né? Que as pessoas costumam vir. Cara, olha só. Olha a cor dessa água. Esverdeada. Que maravilha. Que maravilha. Não tem que não chegar a um lugar como esse aqui e não se aproximar de uma queira d'água dessa aqui, olha só que maravilha A força da água que vem lá da serra para desembocar na parte mais baixa, é uma sensação inigualável Luiz ali, Larissa ali e eu aproveitando aqui esse momento especial, chegar até aqui por dentro do Malvânio não tem nada que seja mais compensador Olha só uma das compensações de quem vem para cá, o Tepequim, no momento que você vai para os lugares, você se depara com uma paisagem como essa aqui De arrancar e tirar o fôlego, porque é um lugar muito bonito A retação aqui é diferente de tudo aquilo que eu estou, pelo menos no meu caso, mesmo na Amazônia, mas aqui é totalmente diferente Bom, agora nós estamos indo para onde, Luiz? Para a Lagoa do Paraíso e a Corredeira da Laje, um dos lugares novos, entre aspas, do Tepequim História do garimpo também Aqui temos um barracão típico de garimpeiro Mora alguém aqui? Mora um garimpeiro raiz ali adentro, o guardião do lugar Ah, o guardião do lugar, ele está aí, né? Está Já conheci ele Olha só Olha só aqui Bem-vindo à Lagoa do Paraíso e Corredeira da Laje Bom dia Bom dia Estou aqui com o Luiz E aí, olha, a gente tem que ir na casa, uma pessoa ali especial que tem uma história Quem falou foi eles, eu não sei de nada Ah, tá, então eu também não estou sabendo É eles que falam, né? Ah, tá Vai dizendo, meu irmão Não te veio conhecer, né, Luiz? Nosso amigo, senhor Wilson Grande parceiro dos guias aqui no Tepequim O guardião do Lagoa do Paraíso Uma das pessoas raiz daqui do Tepequim E da Corredeira da Laje E da Corredeira da Laje Sim, senhor Que a gente vai conhecer já já, né? Sim, senhor E vocês estão comendo uma azeitona? Azeitona Olha só, deixa eu ver aqui também Prova Olha, depois de a gente sair lá do... O seu Wilson, né? Seu Wilson Seu Wilson Tem uma ideia Olha só como isso aqui movimentava a economia O garimpo naquela ocasião Década de 70, 80 O seu Wilson É um daqueles que Ficou por aqui Um dos poucos que ficaram, né? E ele Representa uma fase Que é áurea, né? Pra cá Pra garimpar aqui dessa região Um garimpo de diamantes E nós estamos indo lá pro local Onde nós vamos Ter a condição De observar Como é que O local onde eles trabalhavam antes Olha aqui Galera Esse pedacinho Esse círculo de pedra Esse foi o garimpeiro Do senhor Wilson Raiz Porque aqui é só permitir O garimpo artesanal Ele com uma peneira Ele vai peneirando Uma bateia, né? Uma peneira A bateia, o ouro Aqui é a peneira Onde ele vai Colando As pedrinhas Pra dividir Essas pedras brancas Do diamante Então ele vira a peneira Trás E o diamante Como ele é pesado Ele fica neste círculo só E o garimpeiro só vai olhar aqui Se aqui não tem um diamante Ele descarta tudo isso Cara Histórias que vão sendo contadas Enquanto a gente caminha, né? Um lugar Olha só Então assim Pra você ter uma ideia Aqui Antes tinha Moravam aqui Cerca de 5 mil pessoas Hoje no Tepequém moram No Tepequém moram 400 pessoas Olha só que diferença Cara, nós estamos chegando Pelo jeito Num lugar aqui especial Eu sei que tem um vale aqui Que coisa Caramba, meu irmão Isso aqui era Isso aqui Olha só Que imagem, né? Que imagem Cara Assim O bacana aqui É a diversidade, né? Você ter uma Uma visão como essa Enquanto você caminha Você faz a trilha Conhece pessoas Interage Descobre um pouco Dessa vegetação Que eu falei pra vocês Que eles chamam aqui De lavrado, né? Aham Savana Savana Que se mistura com cerrado Totalmente Olha que maravilha Oh Ei Que lugar especial Olha só Que luminante Turismo aqui Turismo aqui Turismo aqui Em Tepequém Olha que imagem Sensacional Você vai tomar um banho Naquela corredeira Lá, ó Tá vendo? Vamos agora lá Só se for agora Bora Tão brincando comigo É verdade mesmo Então bora Parece longe Mas não é Era essa a história Olha só a história Que o Luiz Tá me contando aqui Luiz Sabaneiro Deixa eu não esquecer Essa aqui Que era a área habitada Aqui que era o garimpo Onde as coisas Aconteceram efetivamente Da produção, né? Totalmente Ali Onde tem aquelas árvores Deixa eu ver se eu tô apontando No caminho certo Onde tem aquelas árvores lá Era o cemitério Sim, senhor E virou o estrume ali E os árvores Porque aqui é savana Cerrado Aqui a acidez da terra É muito alta Não dá para ter árvores muito altos Então os corpos das pessoas Ficaram o estrume E deu aquele Aquele pequeno círculo dali Que ela fala O testigo Que foi o cemitério Ali tínhamos 1500 barracões Espalhados De garimpeiros Trabalhando O tempo todo Toda essa área Tirando diamantes E agora virou Um atractivo natural Que se conhece A corredeira da laxa Vamos lá Tomar um banho Nesse negócio Vamos lá Turismo aqui Turismo aqui Não é aqui É turismo aqui A gente vai lá A gente mata a cobra E mostra o pau Vamos lá Vamos lá Olha que lugar Vamos lá Nessa trilha Lá vai lá A Larissa E a gente vai Caminhando aqui no meio Do capim zal Do capim zal Numa trilha já existente E a gente vai Fazendo essa Experiência aqui Que é algo Incrível E assim Para conhecer o Tepequen Um dia só não dá Dois dias Insuficiente Três dias Ainda é pouco Você tem Certamente Condições de passar aqui De três dias Para frente Com o dia Totalmente preenchido De atividades Isso que é importante Água cortando Nosso caminho Indo lá para baixo Bem frio Bem fria a água Pedrando uma Uma refrescada Ambiente do garimpo Já né Totalmente Aqui foi um lugar Onde foi trabalhado Muito garimpo Você vai olhar Um monte de pedra Juntas Um monte de pedra Que ali vai juntando Botando Mínimos rios Para Descratificar Suas pedras A água aqui É muito gelada Porque a maioria Das águas aqui Vem de cavernas Vem de Eu ouco As águas Vem de cavernas Todas Toda vez Dentro da terra Por isso tem Esse co-or Por isso fria Né Muito gelada Olha só pessoal Aqui é a corredeira Da laje Bora chegar perto Desse negócio aí Que de longe A gente tem uma visão Espetacular Embora de longe Mas Quero ver de perto A corredeira da laje Água que Escorre da fonte Olha só Que maravilha Corredeira da laje Caramba Uau Isso aqui é a coisa Mais linda do mundo Corre de chá Corre de chá Valeu né Larissa Valeu né Valeu E ainda vai valer Mais um pouquinho Sempre tenho que entregar Sempre tenho que entregar Aqui está a primeira piscina Temos outra lá embaixo Temos um mini jacuzzi No meio da coleteira Vamos começar por qual? Quando vocês quiserem Vamos começar aqui Temos um bairro E vamos Temos um bairro Vamos Calma A gente desceu Tem que chegar lá No final Vem A gente tem um bairro Também Bora 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 Deixa eu mostrar Olha só Esse tobogãzinho Aqui Olha só A cor dessa água E a Larissa Mostrando aqui A argila Medicinal Natural Medicinal Pra que isso aqui? Essa roça Ela vai servir Pra desintoxicar Vai sair Pra limpar Os poros Pele E além Dos benefícios Estéticos Você usar um elemento Da natureza No meio da natureza Dado por ela Sabendo usar De boa forma Sempre é benefício Temos aqui Cor natural Até pequeno Não É o seguinte Vocês vão dizer Tá parado por quê? Que eu tô sem respiração? Tô afegante? Não Que é o seguinte Os dois disseram aqui Luiz falou o seguinte Vamos te levar Na lagoa do paraíso A Larissa disse Olha, tu vai Ficar encantado Aliás Nesse passeio Eu não teve um lugar Que eu tenha resistido A um banho Já me disseram Que eu vou ter Que tomar banho De novo Olha só Tire os calçados Sinta Os pernareias Aproveite a lagoa Respeite a natureza Teixe seu amor Leve seu lixo Isso é um recado Não é Luiz? Não deixar lixo A gente encontrou Muito lixo Não combina com isso aqui Olha só que maravilha Não combina em nada Com um lugar como esse aqui Lugar E olha que tá um pouco nublado Não dá nem pra A gente ter uma noção exata Do que seja Eu vou entrar com vocês Aqui dentro d'água Olha só Boa, mas geladinha, né? Exatamente transparente Olha só, cara Olha só que lugar especial Transparente Lagoa do Paraíso Caramba Especial Especial Olha só O sol deu uma Deu ar da graça dele Olha só A cor dele Não, não é difícil Não dá pra resistir Não dá pra resistir A lagoa do Paraíso Aqui Em Tepequém Lugar fantástico Viu? É Irresistível Não tem como não tomar um bone aqui Olha, é o seguinte É difícil Não dá pra resistir Resistir Lugar demais Viu? Demais Demais Isso aqui Demais É uma das recompensas Quando a gente tá trabalhando assim Em lugar como esse Dá pra ver A água Como é que tá? É uma recompensa Porque a gente tem que aproveitar Nesses lugares Assim E agora nós estamos atrás De uma outra Cachoeira Que você vai gostar demais Pra quem gosta de aventura Esse lugar aqui É especialíssimo Que eu vou mostrar pra vocês Ele tá bem ali Bem ali É a entrada Da cachoeira do Paiva Só que eu vou te mostrar É Só que eu vou te mostrar É um lugar E um personagem Bastante interessante Que fica bem próximo Aqui da entrada Da cachoeira Do Paiva E que o Luiz Sabaneiro E que o Luiz Sabaneiro vai Bem perto da cachoeira do Paiva Bem perto da cachoeira do Paiva E o tema É o garimpo É só essa vila Essa vila Era Era um Aqui esse lugar Funcionava como garimpo Depois que ela foi Depois que foi desativado O lugar passou A realçar Pela sua Pela sua qualidade natural Pelo seus atrativos naturais E tem se transformado Nesse destino turístico Tão importante na Amazônia Hoje Aqui no estado de Roraima Então Assim Mas o garimpo É uma relação Muito direta Com a cidade Com a vila A vila De Tepequém Que é um Um distrito Do município De Ajamari A Majari A Majari A Majari Olha só E o tema originário Que é o garimpo E como o garimpo A história do Tepequém Como ele pode Virar Para um lugar Autossustentável E agora É o Tepequém É um lugar Onde agora É só o turismo Autossustentável Olha a gente Começa agora A nossa trilha Olha só Cachoeira do Paiva Deixe seu amor E tal E Quantos A gente vai andar Quanto tempo? A gente A gente vai fazer agora A Cachoeira do Paiva Para descer Para a Cachoeira do Paiva A gente desce Em uns 5 minutos Umas escadas Que tem aproximadamente Uns 200 De graus Antigamente Tínhamos 260 De graus Com a antiga escada Que era de madeira Agora a gente Refiz as escadas Todas de pedra E a gente Tirou 60 De graus E são agora 200 De graus E a gente A gente vai ficar Na Cachoeira do Paiva E daí Da Cachoeira do Paiva A gente vai Para o Mal de Deus Que é o mirante Emblemático Da Cachoeira Cara Aqui Que eu já Eu já Tive informação De que São lugares Bonitos demais E que eu tenho certeza Eu vou ficar tão impactado Quanto vocês E a gente vai seguir Aqui Olha só Isso aqui É um É daqueles Daqueles roteiros Que envolve É Olha Essas dificuldades Aqui né Que são e não são né Faz parte do caminho A gente vai É De alguma forma Se adequando Aquilo que o caminho Impõe pra gente Mais nada que Impeça o nosso avanço Vamos que vamos Olha só A gente está aqui descendo Essas escadas Aqui A gente só está Ouvindo já O barulho Da água né Água batendo Nas pedras Que dá esse Barulho Tão característico Mas assim É muito bom É muito bom Cachoeira do Paiva Sabe o que eu percebo Aqui Que as pedras Elas balançam Elas balançam A pedra Não balança não Aqui Tem pedra Que está solta Olha só Eu consigo Ela balançar Essa pedra aqui Mas olha só A grandiosidade Da natureza Fazendo cair Fazendo cair Essa água Aqui Nesse pedral Incrível Aqui Segundo A Larissa E o Luiz É A cachoeira Mais visitada Aqui de Tepequenho Vai embora A água Sede o seu caminho Procura o seu caminho E vai embora Muito bacana Isso aqui Pra chegar aqui Olha Foi Quero ver subir Esse negócio Mas muito bonito Viu Muito bonito A cachoeira É do pai Bom A gente começa agora A fazer a travessia Aqui é Conhecimento Conhecimento Do caminho Eu vou aqui atrás Seguindo os passos Aqui Do Luiz Tem que ter Tem que ter jogo de cintura Aqui Sempre indo por casinha Tem que ter Aqui 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 É Passa mais difícil Passando A força da água aqui é muito grande Então assim Tem que ter Toda a manha aqui Pra não Pra não voltar Né Tem que ter Olha só que mirante Aqui que é o dedo de Deus Ainda não é o dedo de Deus O mirante Da cachoeira Do pai Aqui Não é mal de Deus O mirante Da cachoeira Do pai Cara A cachoeira É Bonito Né Sempre Sempre Até Até Porque Depende Leão Depende do A gente está aqui Subindo 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 vamos aqui a gente está indo atrás do dedo de Deus e olha uma subida responsável, eu diria, conservadora sem pressa obedecendo o ritmo de quem está menos preparado fisicamente não vou nem dizer quem é mas, na manha sem sacrifício sem exagero na manha começando muito, aprendendo muito com esses dois aqui estou aprendendo demais aqui com esses dois como aqui não é muito caminada então você vai pegar no momento de você é muita força bonita e tu vê que elas estão secando por isso que as abelhas estão também evadindo, procurando outras outras fontes de alimento é um lugar incrível, viu eu vou falar para vocês uma coisa é espetacular a sensação de chegar aqui de poder apreciar essa essa paisagem aqui que se perde no horizonte momento que o sol começa a baixar é... que horas tem? 5h27 5h27 temos 30 minutos para desfrutar o platô digo, amor de Deus para tirar as fotos até desfrutar o espectáculo que hoje vai ser muito bonito não temos nenhuma nuvem na frente olha as cores vão ficar com nós sim, 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 sim sim, sim, sim sim, sim, sim Estamos aqui na mão de Deus em Tepequém. Estamos aqui em um lugar divinal. O sol se escondeu, não tem nem um minuto. Nós nos demos ao trabalho de esperar que ele se sentasse, se escondesse de trás das nuvens, das serras, desse lugar maravilhoso. Para nós um prêmio, para nós uma oportunidade única de estar aqui nesse momento, um momento que a gente envolveu esforço, sacrifício, abnegação, fuga da zona de conforto, porque a aventura, de alguma forma, faz nos desapegar daquilo que é mais cômodo. Mas a gente não. Então, ajudados que fomos pelo Luiz Sabaneiro, que está à esquerda, guia aqui de Tepequém, gente boa demais, Larissa, lá do Campo em Picoá, nos deu esse privilégio aqui, dividiu conosco esse privilégio de estar aqui nesse lugar. imagens que nós temos, que fizemos aqui. Eu diria assim que é até um prêmio, viu Luiz? É até um prêmio, né? É um prêmio. A gente poder estar aqui, né, cara? É um prêmio da natureza para nós. Verdade. Turismo aqui. Turismo aqui. Turismo aqui. Eu levo daqui boas lembranças, levo daqui momentos especiais, porque a natureza, só a natureza tem a condição de nos dar um presente como esse. E eu saía daqui renovado, esperançoso de encontrar lugares tão interessantes quanto esses aqui, em Tepequém. Não foi à toa que eles fizeram o maior clima para mim e tal. E não, a gente não tem que ir agora e tal. E quando nós viemos, foi esse espetáculo aí. Então, só me resta agradecer aos dois pela generosidade, né? Porque um guia tem que ser muito generoso, né? Para acompanhar, nem todo mundo tem a condição física deles. E para as pessoas chegarem, o turista chegar até um ponto como esse, é preciso empatia. Entre outras coisas, empatia. E é o que a gente observou aqui em Tepequém com o Luiz Sabaneiro. Obrigado a todos. Mais uma dica do turismo aqui pela Amazônia. Esse lugar merece um aplauso. Merece ou não merece? 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 Merece ou não merece?